Estou em guerra contra o mal O inimigo é tão brutal Mas foi vencido lá na cruz Por Cristo, o grande Rei Jesus Ele não desejou o céu Ao ver o mundo perecer A dura morte enfrentou E sua vida me ofertou Só a vitória em Jesus Só a vitória lá na cruz Até a morte lutarei E um vencedor com Deus serei A Cristo eu não negarei Um testemunho eu serei Aquele que morreu por mim Eu amarei até o fim Só a vitória em Jesus Só a vitória lá na cruz Até a morte lutarei E um vencedor com Deus serei Só a vitória em Jesus Só a vitória lá na cruz Até a morte lutarei E um vencedor com Deus serei E um vencedor com Deus serei E um vencedor com Deus serei E um vencedor com Deus serei